Hoje nós vamos falar um pouco sobre sistematização de solo, conservação e preparo para a cultura da cana-de-açúcar. Estamos com o Antônio Celso Joaquim, especialista do CTC nessa área, para falar um pouco para a gente a respeito da importância e do que é cada um desses tópicos. Então Celso, sobre a sistematização, quando falamos em sistematização de área para a cultura da cana, o que de fato isso significa? Porque tem muita confusão no mercado a respeito desse tema. Isso, realmente tem muita confusão. O pessoal, eles confundem sistematização com planejamento da socação. Logicamente a sistematização é muito mais do que isso. A sistematização é um conjunto de operações ou atividades que visa dar condições adequadas para o plantio e colheita da cana-de-açúcar. Então, o principal objetivo da sistematização, planejamento de plantio e planejamento de colheita. Excelente, Celso. Mas me fala um pouco, e para o pessoal, qual a importância dessas operações, dessas atividades de sistematização, então, para a cultura da cana-de-açúcar. Bom, Mauro, vou falar um pouquinho de cada uma delas. A primeira que nós temos que pensar e trabalhar é manutenção e ajuste dos terraços. A primeira coisa que acontece quando uma área é liberada é fazer o quê? Essa manutenção desses terraços. O que seria isso? A cada cinco, seis, sete cortes nós fazemos a reforma do nosso canavial. Então, acontece que os terraços começam a sofrer o quê? Assoreamento, desbarrancamento, máquinas passando por cima deles. Então, depois de um ciclo, nós devemos fazer essa manutenção desses terraços. Nós podemos aproveitar também e fazer o quê? Os ajustes dos terraços. Os ajustes vão facilitar muito o planejamento de plantio e o planejamento de colheita, que nós vamos falar no final a questão do planejamento da sucação. O segundo item muito importante dentro da sistematização é o nivelamento dos terrenos. É muito comum em áreas de expansões, nós fazemos expansão em cima de áreas de pastagens. Então, essas pastagens normalmente ocorrem erosão, aparecem cupins, aparecem formigas, formigueiros, e com isso o terreno fica meio com microondulações no relevo. Então, é muito importante nós fazermos esse nivelamento ou com moto niveladora ou com uma rastra niveladora ou uma planinha niveladora acoplada num trator. Qual que é a importância de se fazer o nivelamento? Para evitar o arranqueio de soqueira durante a colheita e também levar impureza mineral para a indústria. Então, por isso que é muito importante a gente fazer esse nivelamento do terreno. Um terceiro item muito importante é a captação de pedras, tocos, paus, principalmente em áreas de expansão, com pastagens. É comum também hoje a expansão ocorrer em áreas de eucalipto. Então, vai ter muito toco aí e galhos é preciso então fazer a limpeza desses terrenos. Então, para facilitar posteriormente o plantio e a colheita. Como nós falamos inicialmente, sempre quando nós falamos em sistematização, nós estamos falando em plantio e nós estamos falando em colheita. Outro item ou atividade muito importante dentro da sistematização é fazer o que? O planejamento dos carreadores, principalmente dentro das áreas de expansões. Os carreadores nós temos três tipos, carreadores secundários, primários e os carreadores principais. No caso dos carreadores secundários, eles ficam internos dentro da lavoura e nós vamos ter só movimentação de colhedora, de tratores, de tratos culturais. Então, ele vai ter em torno de cinco metros, a recomendação é em torno de cinco metros, mais ou menos, de largura. Já os carreadores primários, ele deve ter em torno de seis a sete metros. É onde nós vamos ter o que? O tráfico dos caminhões que vão puxar a cana para a indústria. E os carreadores principais são aqueles onde nós temos tanto movimentação dos caminhões, tanto para um lado como para o outro. Então, por isso, eles precisam ser um pouco mais largos, em torno de oito a dez metros. Então, esse é o planejamento dos carreadores. Depois de definidos os carreadores, nós precisamos fazer o quê? A manutenção de lombadas e vírgulas. Isso é muito importante dentro do canavial. Por que isso? A função deles é tirar o excesso de água que ocorre nos carreadores. Então, o carreador, quando tem o excesso de água, pode ocorrer o quê? Erosão. Erosão vai atrapalhar a movimentação dentro da área do canavial. Por isso que é importante a gente construir essas lombadas. Normalmente, a recomendação é a cada dois metros de DV ou entre dois terraços. O mais comum é entre dois terraços. Você coloca uma lombada e uma vírgula. As vírgulas devem ser de ambos os lados da lombada, visando... A vírgula tem como principal objetivo dissipar a velocidade da água da enxurrada que ocorre no carreador. E lá na ponta dela, ela deságua dentro do canavial. Vírgula não é para segurar água. Quem segurar água de enxurrada é o terraço. Vírgula é para dissipar a velocidade da água que ocorre ali dentro dos carreadores. E uma outra muito importante é a gente definir o quê? Qual é o comprimento e largura dos talhões. Por que é importante? Para a gente não ter excesso de carreadores e nem falta de carreadores. De maneira geral, o comprimento dos talhões, ele fica por volta de 500 a 700 metros de comprimento. Normalmente, de 500 a 600 metros é para aqueles ambientes de maior potencial. Normalmente, os ambientes A e B e aqueles solos que a gente chama de solos que têm uma decribuidade mais acentuada, como os argessolos e os nitossolos. Então, é interessante você ter um comprimento de talhão um pouco menor. Para aqueles outros solos de ambientes mais restritivos e os latossolos de maneira geral, nós podemos ter um comprimento de 600 a 700 metros de comprimento. Então, o comprimento deve variar de 500 a 700 metros. Menor do que isso, nós vamos ter um excesso de carreadores e isso não vai perder muita área. De maneira geral, o carreador deve representar por volta de 3 a 3,5% da área, não mais do que isso. Se nós fizermos acima de 700 metros, nós podemos comprometer principalmente o plantio e em áreas de fertirrigação também ele vai atrapalhar a nossa fertirrigação devido ao comprimento dos rolões. Então, por isso que a gente deve ter um comprimento por volta de 500 a 700 metros de comprimento. E a largura é 50% do comprimento. Se nós vamos trabalhar com 700 metros de comprimento, nós vamos trabalhar com 350 metros de largura. Então, nós vamos trabalhar aí essa relação 2 para 1. E complementando essa parte de talhonamento, nós temos o quê? O tiro de colheita. O tiro de colheita é muito importante porque é ele que define o rendimento de colheita. Hoje, com a colheita mecanizada, nós não podemos colher talhão a talhão. Por quê? Se nós não vamos ter excesso de manobras. Só para você ter uma ideia, a cada manobra que nós fazemos, nós perdemos em torno de 2 minutos. Considerando uma cana de 100 toneladas, bem rapidamente, nós estamos perdendo pelo menos 2 toneladas colhidas a cada 2 minutos. Então, veja a importância de você ter um tiro de colheita bem definido. Normalmente, nós recomendamos aí em torno de 2 talhões, ou seja, em torno de 1.000 a 1.400 metros de comprimento. E sempre nós vamos construir o quê? Construir um pátio de transferência, um pátio de transbordamento, né? Aquele local onde ficam os caminhões que vai receber a cana, que vai levar para a indústria. Ele tem que ser fixo. Para que isso? Para a gente evitar ou minimizar, reduzir a quantidade de pisoteio na área. Se nós não construirmos esses pátios, o que vai acontecer? Normalmente, os caminhões vão parar nos carreadores e não vão ter excesso de pisoteio nas linhas laterais dos carreadores. Então, nós vamos perder muita área. Então, o ideal é que nós tenhamos esses pátios. E qual o dimensionamento desses pátios, né? Em torno de 80 metros a 100 metros de comprimento, em torno de 20 metros de largura. Esse é o padrão para esses pátios de transferências. E eles devem estar localizados onde? No centro do meu bloco de colheita. Então, de maneira geral, o nosso bloco é composto de 4 talhões. E nós vamos colocar no centro desse talhão o nosso pátio de transferência e formar o quê? O nosso bloco de manejo ou o nosso bloco de colheita. Então, essa é a conceituação de blocos de colheita, né? E para finalizar esse tema, nós vamos falar do planejamento da sucação. Muitos interpretam a sistematização como planejamento da sucação. Nós vimos aí que a sistematização tem muito mais atividades, tem muito mais operações aí para a gente trabalhar e deixar uma área adequada para o plantio e a colheita mecanizado. Então, nós temos hoje quatro tipos de sucação, né? Sucação reta, sucação em nível, sucação em arco e sucação em S. Normalmente, a melhor sucação é aquela que nós fazemos reta, né? Só que nem sempre a gente consegue fazer isso em todas as áreas. Existem usinas que têm 70% de sucação reta, né? Que aqui protege mais o solo quanto ao pisoteio. Só que tem usinas que têm no máximo 10%. Isso é influenciado pelo quê? Pelo solo e pelo relevo, tá? Então, nós vamos adequar o planejamento da sucação em função do tipo de solo, em função da declividade do terreno. O Celso, e você disse um pouco aí sobre impactos em rendimento de colheita e em outros aspectos que acabam sendo reflexo da sistematização bem feita ou da falta dela. Quais outros impactos a gente poderia esperar na cultura da cana de açúcar, deixando de fazer a sistematização nesse ambiente de colheita mecanizada, de plantio mecanizado? Nós falamos aí os tópicos, né? As operações, as atividades, vejo que todas elas têm importância dentro da sistematização, né? Vamos pensar, por exemplo, no comprimento ou no tiro de colheita. Então, o tiro de colheita, ele vai definir o que? O nosso rendimento das colhedoras. Eu já comentei que nós podemos perder aí de uma ou duas toneladas colhidas a cada manobra que a colhedora executa na área. Por isso que nós precisamos definir bem o nosso tiro de colheita. Para chegar no final do dia, nós podemos ter o quê? Um ganho, um rendimento de colheita de mais de 100 toneladas, né? Por cada colhedora. Ou seja, isso representa mais de 10% de rendimento na colheita no final do dia. Isso é devido a um bom planejamento da sucação. Por isso que o planejamento é extremamente importante, porque ele vai definir, basicamente, o número de manobras que nós vamos executar na área, né? Durante a operação, lógico, de plantio, mas também de colheita. Durante a operação, lógico, de plantio, mas também de colheita.